Pedimos a autorização ao Real Sport Club para fazer aqui a nossa festa, visto que não tínhamos nenhum espaço e não nos foi cedido nenhum espaço no meu tabarão. Caso dêmos um espaço ao Clube Motar, com muito gosto e agrado, portanto, da parte da direcção do Real, portanto, tudo o que quiserem e tiverem ou se for não ter problema nenhum. Então viemos aqui e estamos aqui a fazê-lo com a autorização do Real. É uma festa que conta neste momento com muitos amigos nossos, com vários grupos motados para já da linha de cinta. É um quinto aniversário, acho que é muito continuado e que tenham força para que os turminos é. Temos muito gosto em apadrinhar. O Grupo Motar foge com elas desde a primeira hora que os ajudamos e para que eles venham a ser um grande grupo motar aqui do Montebrão. Portanto, desejo das maiores felicidades e que eles realmente consigam tudo aquilo que querem.